Presidente Sandro, vereadoras Ana e Flávia, nobres pares, secretário Torrezinho e secretário amigo Adriano, doutor nosso amigo Edson, Chico Sgarbi voltando aí à Câmara, aos meninos que pleiteiam e devem pleitear realmente aí Libras do nosso município, já bem colocado também pelos vereadores. A semana passada teci o comentário que isso deve se estender principalmente na rede pública, na rede de saúde, na área de educação, amigo Tuca que veio hoje, a guarda municipal, enfim, todos os amigos presentes, internautas, boa noite a todos. Eu vou falar apenas de dois temas rapidamente hoje. O jornal vinculado, o jornal de Viguedo, na estampa, jurídico da Câmara da Aval para novas votações. Então é importante ressaltar, deixar bem a par tanto os vereadores, como já falei a semana passada, como a população, ou a qualquer um que queira fazer uma graça com os projetos aprovados na semana passada nessa casa. O projeto de mobilidade, ele teve a sua primeira votação, não foi por unanimidade, ele teve um voto contrário, seria submetido à segunda votação. Nesse meio do caminho, entra-se com um pedido de eliminar para a suspensão de projeto. Como esse projeto, houve vários debates, audiência pública, e nós, a mesa diretiva permitiu que fizesse aquilo que tinha que ser feito, ou se fizesse exatamente o que tinha que ser feito, as emendas, e obviamente o projeto, ele expirou o seu prazo. Nós sabíamos que ele trancaria a pauta da Câmara Municipal, e aí fomos pegos de surpresa em função de uma eliminar que é perfeitamente cabível e é uma questão jurídica. Óbvio que a lei orgânica fala o seguinte, a partir do momento que um projeto expirou o seu prazo de votação e ele ainda não foi votado, a pauta fica trancada. Então gerou um pouco de desconforto, não pelo projeto de mobilidade, que está lá na Justiça. Em algum momento ele deve ser ou arquivado, ou retirado, ou melhorado, ou será votado nessa casa. Entendo que a Câmara fez o papel dela, ouviu atentamente a população, aos técnicos, e melhorou o máximo que pôde para que ele pudesse ser votado de uma maneira menos pior, que fosse algo razoável para o nosso município. Eu não vou passar nenhum documento aos nobres pares, porque esse projeto, ele acaba, ele está sob segredo de justiça, mas o fundamento de termos votado os outros projetos a semana passada é o despacho da decisão da juíza de direito Eusí Lopes. O final, de qualquer forma, o que parece a aplicação do parágrafo terceiro da LOM é para os casos em que não há qualquer impedimento externo, obstando a sua tramitação. O que não é o caso, já que há determinação judicial suspendendo a votação do projeto de lei número 2, 2019, já que a eliminar se restringe apenas àquele projeto. Portanto, por isso que a Câmara teve toda a precaução, o nosso jurídico esteve com a juíza. Então, se alguém, de repente, quiser fazer uma graça sobre o que nós votamos, nós estamos amparados juridicamente e fizemos da melhor maneira possível para com que os projetos pudessem ser votados. E também não é justo com a cidade, né? Trancar a pauta, enfim, porque nós temos um projeto que está sob júdice. Eu acho que está bem explicada a situação da questão jurídica dos projetos. O outro tema é um tema que todos os vereadores, a população reclama muito, que é a questão da saúde. E eu não vou dizer que a reclamação do município de Vinhedo, de Valins, de Louveira é uma reclamação, é um apelo que o povo faz em nível Brasil. Porque a saúde, o termo correto, ela está doente. Agora, existem alguns casos, que esse não é o primeiro que me ligam e com certeza já ligaram para os nobres pares, os nobres vereadores. Tem um cidadão que ele tem o problema de uma unha engravada ou porque ele precisa fazer um exame diferenciado. E você tem a rede pública, né? Você tem as roupas, você tem a Santa Casa. Mas tem pessoas que estão passando por uma situação um tanto quanto mais delicadas. Eu já citei isso aqui na casa. Tenho falado muito com o secretário, que por sinal é uma pessoa que corre atrás, vai à luta, mesmo com as dificuldades que tem o município. Mas tem coisas que fogem da alçada do executivo, do próprio secretário, que aí nós estamos falando do Estado. Precisamente da DRS7, que é em Campinas, que é quem faz a gestão de vagas. E quais vagas? Para aquelas doenças onde o nosso município não consegue atender e que é dever do Estado. E mais uma vez, eu odeio falar nessa doença. Mais um cidadão vinhedense, infelizmente detectado a doença câncer, detectado, precisa fazer o tratamento. A rede pública já está com um volume alto e o Estado não comparece. Não tem a vaga. Demora um, dois, três meses, quatro. Quando lá, mais que isso. Ora, será que quem tem uma doença como essa pode esperar tanto? Então, é do Estado, mas é função nossa, nós vamos ter que correr atrás. Eu falei que eu vou pessoalmente até a DRS7. Naturalmente ela atende toda a região. Mas o governo deixa muito a desejar, porque nós não estamos falando que tem gente com unha encravada. Nós estamos falando de pessoas que têm uma doença terrível detectada, que precisa ser tratada com a esperança de ser curada. Agora, nós vamos ficar de mãos atadas. Aí são os vereadores, o poder executivo, o secretário, porque o governo não faz a parte dele. O governo que já manda muito pouco dinheiro para a saúde em nosso município. E quando eu digo governos, os governos federais, o nosso governo estadual, eu acho que tem que olhar para tudo. O governador quer fazer o trem? Bacana. Mas se não vai cuidar da saúde, por que que vai primeiro falar do trem? Então precisa cuidar pelo menos das prioridades do cidadão. Nós não temos nem atendimento para isso. Os recursos da nossa Santa Casa não é possível que se faça o tratamento para esse tipo de doença. Então os governos macros deveriam olhar. Gente, o cidadão brasileiro, ele trabalha quatro meses para dar o dinheiro para os governos federais, estaduais e municipais. Quatro meses. Nem com esse dinheiro o governo consegue cuidar o mínimo da saúde do cidadão. Quanto precisa o cidadão trabalhar onze meses e ficar com um mês de salário para poder cuidar da população? Então tem coisas que é, sabe, dói e você fica de mãos atadas. E vou lá. Vou pessoalmente, acho que nós podemos fazer uma comitiva aqui, num primeiro momento não vamos fazer moção nem de apelo nem de repúdio. Eu acho que nós vamos estar em loco para ver o que acontece. porque não é uma pessoa. Não são duas. Tem um volume alto. Muitas vezes o cidadão que tem recurso, ele, de uma maneira ou de outra, ele pode particularmente resolver o seu problema. E quem não tem? Nós estamos falando em vidas. E isso é muito grave. O meu tempo está terminando. Uma boa noite a todos.